Ontem, o Facebook, o WhatsApp e o Instagram ficaram fora de órbita, trazendo à tona, mais uma vez, a extrema, latente e, por que não dizer triste, co-dependência da nossa sociedade atual com as redes sociais e com a internet. É óbvio que eu não vou negar a importância dessa comunicação, embora ela seja celere e as informações nem sempre são genuínas, verdadeiras, embora eu entenda que haja utilidade no serviço e comércio. Eu observei e eu acho que qualquer pessoa que tenha um pouco de reflexão vai perceber que escapa a linha da necessidade, escapa muito além da escala, as linhas ou a métrica da utilidade, porque virou um fenômeno, virou sim uma dependência, de modo que é muito mais uma distração, no sentido pejorativo, do que propriamente algo útil, algo necessário para a vida e para a interação social. Então, eu pude observar que, como diz uma professora de língua estrangeira que eu tive, ela, quando nós estávamos falando português na sala com alguém, com algum brasileiro, ela dizia que isto era exatamente o efeito mulher na frente da vitrine, que era colocado ali de propósito, que as mercadorias eram colocadas ali de propósito, porque sabia-se que a mulher passaria por aquele caminho e ela se deteria de frente da vitrine e, muito provavelmente, compraria alguma coisa, se não, no mínimo, entraria na loja. E a professora fez esse paralelo com este nosso desejo de falar a nossa língua natural, nossa língua mãe, dentro de uma sala onde você está aprendendo uma outra língua. E eu uso esse paralelo exatamente para falar desta tendência nossa a esquecermos daquilo que é para ser aprendido, daquilo que é para ser o objetivo da nossa vida, por mais que alguém já nos tenha ensinado, por mais que nossos pais tenham deixado bem claro para nós a necessidade de um foco, a necessidade de uma busca pessoal, de um desenvolvimento pessoal. Entretanto, nós ainda nos permitimos estas distrações e, além de permitirmos essas distrações, começamos a ficarmos escravos dessas distrações. Óbvio que todo ser humano tem o direito legítimo do lazer, o direito legítimo de externar seus momentos nas redes sociais. É muito plausível que eu, inclusive eu, que uso as redes para, primeiro para colocar este vídeo, mas também para informar a respeito dos meus livros novos, antigos e tudo, é útil, tem a ferramenta de utilidade. Contudo, começamos a perceber, no meio da nossa sociedade, e até de pessoas muito próximas de nós, que essas pessoas foram cooptadas, elas foram cooptadas, abduzidas, a darem respostas, a darem satisfações. Não é apenas um externar de um momento, não é apenas porque eu estou vivendo um momento sublime que eu quero ali compartilhar. Não, é muito mais que isso. Se tornou algo realmente dependente, se tornou realmente uma distração, que impede as pessoas de alcançarem aquilo que elas querem. Nós sabemos muito bem que nosso cérebro, nossa mente, ela é tendenciosa a ter prazer imediato, a ter uma recompensa mais rápida, e com esta recompensa fazer aquele interlúdio, aquele intercâmbio, e trocar. Por isso a rede social, ela cativa muito. Porém, eu vejo muitas pessoas que estão deixando de viver a vida real, a vida que realmente importa, que tem de fato um propósito, e você está perdendo tempo, porque toda distração excessiva, toda vez que você se sente responsável em dar alguma... Por exemplo, eu sou negro, e aí eu vejo uma postagem lá de alguém falando sobre o negro, ou falando sobre o racismo, ou um negro que não acredita no racismo, ou coisa do gênero, eu, por ser negro, vou me sentir na obrigação de comentar, de fazer algum... Ou porque eu sou cristão e tem alguma fala lá cristã, ou porque eu apoio o político X ou o político Y, e aí eu vou naquela postagem, e eu vou me engordando, me enveredando, e de repente eu comento, a pessoa discorda, e eu vou lá e respondo, e não sei o que, eu faço ironias, e não sei o que, e isto vai tomando conta, vai sendo um invólucro da minha vida. Porque a partir do momento que eu me distraio, eu sou cooptado, eu sou abduzido pelo assunto. Então, eu acho extremamente engraçado, porque nós, quando somos adolescentes, dizemos que queremos crescer, para deixarmos de dar satisfação, ou satisfações, aos nossos pais. Então, fazemos 15, 16, 17, 18, ficamos maior de idade, dizemos, agora estou maior de idade, não vou dar mais satisfação ao meu pai e à minha mãe, porque eu sou independente. E, de repente, começamos a dar satisfações ao patrão, e quando não é o patrão, é o namorado, é o marido. E fingimos que saímos, de fato, daquela responsabilidade de dar satisfações aos nossos pais, entretanto, começamos a dar satisfações a outras pessoas. Aí, quando escapamos, conseguimos escapar pela intelectualidade, ou pelas pequenas saídas das tangentes, nas variantes, quando conseguimos sair, começamos a dar satisfações nas redes sociais, porque entendemos que precisamos externar, precisamos colocar a nossa vida pública, de maneira pública, informando tudo sobre nós, fazemos qualquer coisa, vamos cozer um ovo, inventamos de fazer um tutorial, eu cozinhando. Entenda que não é uma crítica destrutiva ou impensada, é que você está se distraindo, ao invés de você se produzir, para produzir para você mesmo. Você está mais congelando a sua mente, porque um cérebro sem treinamento, um cérebro sem reflexão, sem pensar, um cérebro que só faz absorver conteúdos, um cérebro que só faz seguir conteúdos e conteúdos, canais e canais, e que não produz nada, ele vai ficar estéreo. Então, é um tempo de você acordar desta codependência, é um tempo de você se desgarrar dessas distrações, dessa necessidade de resposta imediata, deste afã de mostrar para alguém, porque quanto mais você tenta mostrar, quanto mais você externa, quanto mais você tenta convencer, mais inseguro você está. Porque se de fato você estivesse realmente bem, vivendo bem, e que tivesse uma vida estável, no sentido emocional, psicológico, social, você não teria esta necessidade de estar externando tanto e com essa angústia. Quantas pessoas ficaram angustiadas no dia de ontem com a ausência da internet? Quantas pessoas se sentiram sem chão, sem saber o que fazer, porque estavam sem o Facebook, sem o WhatsApp? Quantas pessoas? Então, parem e percebam o quão dependentes estamos nos tornando desses meios e estamos deixando de viver aquilo que é real, aquilo que é palpável. E, mais do que isso, estamos deixando de nos desenvolver. Quer ver uma coisa? Eu vou lhe dar dois segundos para você lembrar. O número do telefone de cor, sem olhar, o número do telefone do seu namorado, da sua namorada, do seu melhor amigo, qual o número do telefone dele? Você não sabe, porque você salvou no WhatsApp ou em qualquer outra rede e você não sabe o número de cor, porque esses facilitismos vão tirando de você o produzir. Quando você não produz, quando você não cria, quando você não fabrica memórias, há muito espaço para devaneios, há muito espaço na sua mente para que você se enverede por esta nuance de lazer, que não é bem lazer, mas é uma espécie de entorpecer com coisas que não vão fazer você crescer em nada, que não vão te dar nenhum conteúdo pessoal, nenhuma cultura geral. Aí, depois, você vai, com 20 anos, uns 25 anos, querer conversar com alguém, querer conversar, e você não vai encontrar o assunto, porque você se perdeu nas linhas das redes sociais, você se perdeu só vendo TikTok, vendo isto, vendo aquilo, vendo vídeos de tragédias, e você não construiu nada para você. Então, eu queria deixar esse vídeo mais como uma reflexão e que nós observássemos este inclinar que nós estamos tendo nos últimos anos, eu diria, nas duas últimas décadas, para esta rede social, para esta vida virtual, que de concreto não tem nada, não forma ninguém, não dá diploma a ninguém, não dá emprego a ninguém, bem, na verdade, que tem pessoas que vivem aí do YouTube, mas de conteúdo pessoal não tem nada, claro que eu não vou generalizar aqui, mas eu queria convidar, realmente, porque isso tem me preocupado, para que as pessoas tivessem uma espécie de conscientização do que é vida virtual e do que é vida real, do que é genuíno. Não é à toa que a imprensa mundial, ela começa a se perder, porque ela não vive fatos concretos, ela começa a navegar por nuances de interpretação, de conjectura, e a sociedade está enveredando por esse caminho. Não há leitura, não há dedicação a aprender nada, então, eu queria convidar você a não congelar o seu cérebro, é você praticar a reflexão, praticar o questionamento, aprenda a questionar, aprenda a questionar, por exemplo, o que aconteceu que todas as redes pararam e que o mundo praticamente parou, aprenda a questionar as situações que ocorrem perto de nós sem ir em se enveredar como se aquilo fosse uma realidade, você vai no efeito túnel e você não questiona nada, e aí é fácil de você ser arrebanhado por religião, você ser arrebanhado por movimentos sociais, você ser arrebanhado por uma cultura flutuante, sem solidez, ou com uma narrativa completamente torpe, vitimista ou vingativa. Por quê? Porque você está suscetível, você está vulnerável, porque você não tem reflexão, você é induzido, abduzido e induzido. Então, há uma preocupação minha muito grande, tenho que ser, tenho que me preocupar, a minha função é educar, é de educador, e mesmo que seja de origem cristã e religiosa, eu navego muito, vocês podem ver nos meus livros, eu navego muito pelas linhas da sociedade, da sociologia, da filosofia e da psicologia. Eu não fico afeito, não me atenho ao combo, ao bojo religioso, porque o que eu creio é muito grande, é muito abrangente, é Cristo, a mentalidade de Cristo, a mente de Cristo, de Coríntios 2, é muito abrangente, não é algo limitado, cerceado por opiniões, dogmas, não, é muito abrangente, muito amplo, é macro. Então, eu quero, e eu gostaria de convidar você a refletir um pouco o que você está fazendo da tua vida, os anos se passando e você se perdendo nos stories do Instagram, se perdendo nos status do WhatsApp, olhando quem postou, quem não postou, quem foi para a praia, quem não foi, qual é a cor do biquíni daquele, daquela, e de repente você está, o tempo está passando e Mark Zuckerberg ganhando muito dinheiro e você empobrecendo, ficando bem na linha baixa da pirâmide e achando que é isso que é para você. Então, eu queria despertar o seu consciente, como Carl Jung disse, ele explica que até você se tornar consciente, o inconsciente vai gerar e dominar e guiar a sua vida. E você vai chamar isso de destino, quando não é. É simplesmente uma falta de dedicação ao que é concreto e uma tendência a viver o que é abstrato. Então, eu queria te convidar para você sair, tirar as suas nádegas desse sofá e procurar questionar. Questione a sua mãe, seu pai, questione seu pastor, seu patrão, seu professor. Procure questionar, não se deixe enveredar e que anulem a sua personalidade e que te façam como um rebanho, como um boi que vai andando em direção ao matador junto com todo mundo sem opinião própria. Aliás, a palavra opinião, a expressão de tem sido bem perseguida nos últimos tempos. Então, eu queria deixar este vídeo para você cuidado com as distrações. Tá bom? Grande beijo. Até uma próxima.